Muito bem gente, aqui em minhas redes sociais eu estou nesse momento iniciando uma entrevista com Diego Machante Olha, Diego Machante, ele foi candidato a vereador na última eleição municipal aqui na cidade de Mairi no ano de 2020 Ele, que concorreu aí a uma cadeira na Câmara Municipal, ficando suplente pelo partido do PCdoB Ele teve 280 votos Diego Machante, é uma satisfação falar com você, seja muito bem-vindo aqui nesta entrevista Conta pra gente como você está se sentindo em estar aqui para conversar com a gente sobre vários assuntos importantes Xerá, desde já já agradeço a você, meu amigo, meu irmão, até o nome é igual, né? Quero dizer a vocês que sou muito honrado a um cara sem valores financeiros na política, isso eu digo direto E ter 280 votos, um cara que não tem estudo, nem a voz para dar uma entrevista tem Roco, muitos falaram que bebia, né? Bêbado Mas, só tenho a agradecer a vocês que confiou em mim E que continuem confiando, viu? Eu não vou agradecer, eu nunca E desde já também agradecer a todos que confiou em mim O bairro é viver Onde eu nasci Onde eu vivo Onde meus filhos vão viver E minha mãe Querendo ou não, minha mãe colocou esse nome do é viver Minha mãe e eu, né? Lá da igreja Lá do salão E essa parte eu não vou esquecer nunca Só tenho a agradecer ao reviver E tamo junto O que deve é Reviver É meu sangue Corre na veia Muito bem Olha, você citou aí sobre o bairro Onde você mora Que você tem esse amor, né? Pelo bairro Pelas pessoas que moram no bairro E a gente Vê que é um bairro que vem crescendo bastante, né? Um dos bairros do nosso município Que mais cresce Inclusive, neste dia 19 de dezembro Foi inaugurada a sede do CREAS, né? Conta pra gente aí Você que marcou presença As pessoas, inclusive as autoridades Citou seu nome Como uma pessoa que é do bairro E tá sempre cobrando ao poder público Cobrando a gestão Que venha trazer melhorias ao bairro reviver Venha contribuir com o avanço do bairro reviver E resolvendo também Que vem estar sempre Resolvendo as demandas Que porventura Venha surgir aqui Do bairro reviver Conta pra gente aí Sobre essa inauguração Que você participou O que você achou das instalações O que você tem a falar Sobre essa grande obra Que foi realizada aqui No reviver Chegará Hoje pra mim Foi muito gratificante Quando eu ouvia falar meu nome lá no palco A lágrima me descia nos olhos Toguei com o Diego Representante do Reviver Cheguei meu pé Porque vocês não dá pra ouvir Ouvintes Mas Isso pra mim é maravilhoso Isso é Não tem palavras E eu só tenho a agradecer Prefeito de Albop Obrigado Obrigado Que pena que o senhor não pode mais Que pena o senhor não pode mais Mas Quando fala do Reviver Minha lágrima desce Chegará E também quero dizer Ao pessoal do Reviver Algumas pessoas lá nos bastidores Perguntou Diego Cadê teu povo do Reviver Aí eu citei O povo do Reviver Não Não tá aqui a maioria Porque a maioria trabalha Um dia de terça-feira Um horário comercial Horário comercial Mas Eu digo a eles direto Eu tenho um grupo Tenho um grupo As necessidades do Reviver Muitos políticos comentaram comigo Diego não faz não Porque aí o povo vai cobrar muito Mas se o povo não cobrar Pessoal Como é que a gente vai ter a resposta? Entendeu? Se falta uma luz Tem que cobrar Se falta uma água Tem que cobrar Se tem uma A rede de esgoto Tem que cobrar E tô aqui pra ajudar Ajudar e ser ajudado Diego Machante Representante do bairro Reviver Nesse momento Também agradece aí Ao secretário municipal de assistência social Diógenes Também A todos os profissionais Que trabalham Na secretaria de assistência social Em relação A esse momento Marcante Aqui no bairro Reviver Importante Para toda a nossa cidade Esse órgão Tão importante Que é o CREAS Que a sede Nova Com instalação Maravilhosa Foi inaugurada Hoje Aqui em nossa cidade Xará Você é meu Morador do Bairro Reviver Quem mora no Bairro Reviver Não sai nunca É igual quem chega de Mairi Não sai nunca Eu cheguei de Mairi em 94 Eu nasci em Macajuba, Bahia Passei um tempinho em Baixa Grande E vim para Mairi Em 94 cheguei E daqui não quero sair de jeito nenhum mais Xará falou que eu Sou representante De uma forma sou Viu Xará Sou representante Porque está sempre cobrando melhorias Cobro as coisas Cobro melhorias Mas Como o povo fala Eu não tenho salário de De representante Eu Sou Diego Machante Faz um trabalho de forma voluntária Querendo melhor o bairro E voluntária Como O deputado O deputado Falou hoje Que estava hoje Lúcio 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 hoje falou O ex-deputado Lúcio O ex-deputado Lúcio hoje falou Que para a gente ajudar Não precisa ter 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 mandato Isso É obrigada a gente Ser de coração Eu sei que Não é viver Se tem 500 votos Mais ou menos Pelo menos 400 mil conhece Os outros que não me conhecem Vão me conhecer Cada dia melhor Muito bem E Em relação a Pergunta também Sobre O que você achou Das instalações do CREAS Também As considerações que você faz A Diógenes Secretário Também A Juliane Minha prima Minha comadre Sem Sem palavras Eu vou chorar aqui Fica difícil Mas Eu não vou falar De Juliane Vou falar de Diógenes Porque Diógenes Trabalha excelente Diógenes Continue assim Viu Porque Cada dia mais Que a gente faz As coisas de coração A vida a gente cresce Entendeu Vejo muito dizer Ah o cara lá De Vada Roça Ganhou um cargo De secretário E aqui a gente Não tem nada Mas veja o que ele faz Tente você fazer O que Diógenes faz O que Juliane faz Minha comadre Se tem o nome dela Logo porque né Mas em Em torno de Juliane Diógenes tem muita gente Tente fazer o que eles fazem Tente ir na casa do pessoal Quando começa a brigar Quando alguém começa Bater em criança Violar os direitos Violar os direitos Como disse Charané Que estudou Como eu digo Eu sou analfabeto De pai e mãe Estudei até Quarta série Quinta Não concluí É quinta Mas até quinta Mas quem ensina É o mundo Só tenho Ó É bater palma De hoje Jobop E Gustavo Excelente trabalho De vocês Que continue assim Viu E Estamos por aqui Estamos por aqui Não é viver Muitos me chamam De prosa ruim Muitos me chamam De rouco Muitos me chamam De vereador Muitos me chamam De suplente Muitos me chamam De Deixe o povo falar Estou aqui Para Representar o Reviver Ou em valores Ou sem valores Eu sou o Reviver Ô Diego Conta pra gente Você É Tem interesse De Participar Da Eleição Do ano De 2024 Você Que Participou Da última eleição Ficou suplente Naturalmente A gente imagina Que você É Tente mais uma vez Né E Eu gostaria De saber Se você Será candidato No ano De 2024 Chará Eu não E depois de hoje Que eu ouvi a voz De Lúcio É do ex Deputado Lúcio De Lúcio Depois que eu ouvi Lúcio Falar hoje Lúcio Luiz Lúcio Vieira Lima Lúcio Vieira Lima Eu não sou mais De jeito nenhum Não tem preço E o que foi Que ele disse Assim que Chamou a sua atenção Que você acabou De confirmar Que não será Candidato Na Eu já Eu já pensava Eu já pensava Já do jeito Que ele pensou Né Que ele falou Hoje Chará Pra gente ajudar A gente não precisa ter Mandato Mandato Quando a gente Quer ajudar A gente Vendeu O coração Exatamente Irmã Dulce Irmã Dulce ajudou Muita gente Fez muita caridade Mas Nunca foi Nunca foi política Não foi Olha Diego As pessoas Questionam Em que grupo Político O Diego Está atualmente Continua no grupo Que participou Da eleição Do ano de 2020 Está aliado A um outro grupo Conta pra gente Nesse momento Qual grupo Político Você Faz parte Continua com o mesmo Grupo ou não O Chará Primeiramente Quero te dizer Dizer a você E o Os internautas Eu continuo no grupo Por que Diego Você está no grupo Eu jogo uma partida De futebol Em 90 minutos Aí a partida De futebol Vai para os pênaltis Eu vou lá E ganho nos pênaltis Aí eu vou Comemorar Ou vou Desanimar Eu tenho que Estar no grupo Se eu Se eu Se eu Se eu Se eu que eu tive foi do povo, aí o povo ganhou comigo, na hora de eu comemorar o título eu vou sair do partido, não saio, em 2024 eu posso até sair, agora antes disso não, só posso sair depois que entregar a camisa, viu, depois que eu tirar a camisa e entregar, mas se eu ganhei, eu tenho que comemorar até o fim. Depois da eleição de 2020, que você ficou suplente, continuou o seu trabalho, você que tem um comércio em Mairi, é marchante, também tem um bar, né, é bar e açougue, conta pra gente aí, além disso a gente vê que você continua ao lado dos amigos, tanto aqueles que confiaram o voto a você, como também aqueles que por algum motivo tinham outro compromisso com outro candidato, optou por votar em outro candidato, isso é normal, faz parte da democracia, né, mas mesmo assim a gente não vê você com diferença com essas pessoas, você continua tanto com aquelas pessoas que esteve com você lhe apoiando na campanha, como também aquelas que não pôde estar com você na campanha. E a gente vê também que você está sempre nos eventos, eventos esportivos, que você gosta bastante, a gente percebe, né, e outros eventos também tem a participação do Diego Marchante, na verdade, você tem continuado a sua rotina do mesmo jeito que você sempre foi, mesmo antes de ser um candidato a vereador, não é verdade? Isso mesmo, Gera, isso mesmo. A gente nunca pode, eu tenho uma fala que falo direto, né, que a gente nunca pode misturar as coisas, ou misturar, não sei se estou falando certo ou se estou falando errado, mas se eu falar certo, não vai ser eu, eu tenho que falar eu. Quando digita alguma coisa na internet que falta uma letra, todo mundo já sabe que sou eu. Mas se sair tudo certinho, eu vou achar que não foi eu. Mas eu estou aqui para dizer, como eu dizia antes, a gente não se mistura as coisas. Política, futebol e religião. Não se discute. Não se discute. Se Diego Chará é meu amigo de coração e não votou em mim, porque ele tem outra opinião, ele tem outro compromisso, né, porque hoje fala em compromisso na política, porque há muito tempo compromisso, mas eu aprendi demais na política, aprendi. E só tenho a agradecer a vocês que me ensinou, cada dia mais eu aprendendo, viu? Eu vou desculpando minha voz, vou desculpando meu jeito de falar, vocês aí das redes sociais, e mais ali, muitos falam o que não vê. Não é tudo que a gente vê, é o que a gente fala. Muito bem, olha, a gente quer deixar aqui o espaço para que Diego faça as suas considerações finais, seus agradecimentos a quem você quiser, e acrescente algo se você achar necessário. Fique à vontade, foi um prazer conversar com você. Charada desde já, obrigado, né? Obrigado pelo convite, não sou muito bom de redes sociais, só, primeiramente, eu vou agradecer a Deus, né? A Deus pelo... pelo me dar esse coração bom, eu acho que eu dei um coração bom, e também agradecer a minha família, minha família me dá uma força que... só eu e Deus, sabe, viu? Minha família, obrigado a vocês todos. Não vou citar o nome de ninguém, porque fica com ciúme, né? E... sobre a família... família é tudo. Família briga hoje, amanhã tá todo mundo junto e misturado, entendeu? Vocês que têm a família, preservem, preservem que família... Família é tudo. Tudo é família. Depois de Deus, família. Vou agradecer aqui... Jobop. Você... Você não tem palavra, não. Você é o cara que... que não tenho nem o que falar. E chuta mesmo, falar de Wens, né? Eu quero dizer que... Vocês... moram no meu coração... e não pagam aluguel. Não esquecei de você, Gustavo, meu vice. Estamos aí. Quando... Quando os políticos grandes... Eu falo direto. Quando os políticos grandes... se decidirem... eu, Diego Machante, vou me decidir. Meu prefeito é fulano... meu vice é fulano... e meu vereador é fulano. Quando você se decidir... eu vou me decidir. Beleza? Que tudo na política acontece, viu? Eu aprendi isso, eu tenho que esperar isso. Só vou me decidir... quando os grandes se decidirem. Muito bem. Então, aí você ouviu... o nosso amigo Diego Machante aqui... realizando esse bate-papo com a gente... nas nossas redes sociais, né? Você acompanha aí... esse bate-papo... através do Facebook, Instagram... e também do YouTube... e de outras plataformas digitais também... a nossa entrevista... ficará disponível aqui... para todos vocês. Obrigado por acompanhar a gente... sintam-se todos abraçados... e para finalizar... eu vou deixar aqui... o nosso amigo Diego Machante também... mande um abraço a todos... desejando assim... um Feliz Natal... e um ano novo... de muitas realizações. Olá, pessoal! Estou aqui para... desejar... a todos vocês... quem é todos vocês? Minha família... que eu tanto amo... meus amigos... que tanto amo... meus clientes... que... mais amo ainda, né? é aqueles que botam o... o feijão... na mesa dos meus filhos... da minha esposa... e... o meu bairro... o meu bairro que eu vim... desde... 94... cheguei em 94... no bairro Reviver... só tinha umas duas casinhas... e... e estou aqui... estou aqui para defender vocês... de unha e dente, viu? Reviver... confia em mim... que você não vai se arrepender... também... desejar um Feliz Natal... e Ano Novo... a todos os mairienses... aqueles também... que falam mal de mim... e aqueles que falam bem... porque aquele que fala mal hoje... amanhã pode falar o bem... viu? só tenho que dizer a vocês... que... Diego Machado não vai mudar... tenho a certeza... se precisar... estou aqui... estou aqui... e aí... eu vou...